Não me lembro pra que goste da novela, é a oportunidade de amar. A partir do começo da maçã, esse caso eu defo na novela, eu devia ser aqui na trajeção do contrato da próxima vida. E bora pro vídeo. Pido pra você ficar tranquila. Eu encontrei o bebê da Andrea. Você jura? Sim. Você jura? Sim, 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 Natália. O bebê tá bem. Princesinha. O Elias. Ai, obrigada, meu Deus. Você passou na bala toda minha chorando. Ai, obrigada, meu Deus. Natália, a sua irmã tá viva. Continue sonhando com isso. A sua irmã tá viva. A minha irmã? O que você disse? O Elias levou o meu bebê. O que você tá dizendo? É, é, eu encontrei ela aqui com o bebê. Você não imagina o susto. Eu fui à vez de nada, vou travar a mulher e dizer que eu morri da vida. Não imagino o susto que eu levei. Não, Vicente, você não tem a menor ideia do que você tá dizendo. Depois de tantos anos. Mas faz um mês. Como que ele levou? Um mês. Pra onde? Que velamos a minha irmã. Ela estava no... E tantas vezes que eu te prometi ir vê-la. Ela estava no caixão. Pois é, eu também não entendi, Natália. Você viu ainda não? Ela fingiu tudo pra não... Dei, Natália. Mas ela tá aqui, eu falei com ela. Ela me desculpa. Onde? Ai, papai, eu não sei. Ele o sequestrou e não sabe... Então a Verônica não mentiu. Eu prometi ir vê-la. Tem razão. Sim. Nós vamos. O problema é que o Benjamim não tá aqui. Eu já procurei pela... Eu já procurei pela casa toda. A Constanza não sabe nada dele. Eu já duvido ela aqui pra fortalecer o canal. Se gostar, compartilha, comenta. Até o próximo vídeo. Todo dia tá sendo novela, viu, gente? Tchau, fico lento. Até o próximo vídeo.